Música Então tinha toda uma discussão na escola, no grupo de professores e tal, por que essas outras linguagens estavam entrando na escola, até porque as crianças adoravam fazer muitas coisas e às vezes não gostavam tanto do português, a ordemática, enfim. Então tinha lá um conflito que estava posto. Bom, daí a gente faz um texto que era muito simplesinho e a gente precisava de uma ajuda técnica. Então a gente vai atrás de uma pessoa que estava já vindo uma vez a cada dois meses na escola para nos auxiliar. Bom, tinha um valor a ser pago, que a gente não tinha um tostão, vocês podem imaginar que a gente não tinha um tostão, e o valor a alto, e a gente identifica o que estava falando da secretária de educação. Era a inauguração do Céu do Tandã, um pai que é um cadeirante, ele fala assim, olha, eu levo o projeto, porque eu sei que eu vou passar na barreira da segurança, ou da Marta, ou da secretária de educação. Foi tudo pensado, assim. Aí ele foi, conseguiu, chegou para a secretária e falou, olha, eu tenho um projeto aqui que eu quero discutir, eu quero discutir, eu quero ser da Pérez. Ela falou assim, tudo bem, só que eu não vou discutir isso agora, nem aqui, mas eu me proponho a ir na escola. E ela veio. E daí, quando ela escuta o projeto, quando a gente conta, ela fala, eu toco para pagar essa assessoria, entendendo que tinham três coisas para ela que naquele momento eram fundamentais. Uma era a falta de professores na rede, porque ela apostava que, será que um projeto que é construído a partir de uma comunidade, com as necessidades dessa comunidade, cria uma outra possibilidade de atuação do professor, de criação desse professor. Então, isso muda o envolvimento dele com a escola, com a vida dele na escola, enfim. Era uma questão que para ela era importante. Outra questão que também era super fundamental para ela no momento, era pensar se a formação de serviço cria uma possibilidade maior de trabalho também dos educadores, porque ela tinha tido uma formação, uma rede, super grande para todos os professores. Depois, logo depois, teve uma pesquisa para ver se isso tinha tido algum impacto. E o impacto era muito menor do que eles esperavam. Enfim, daí ela queria ver se você faz uma formação de serviço, isso traz uma outra possibilidade para os educadores, enfim. E o terceiro ponto, que ela dizia, da importância de ser um projeto que nasce não só da equipe da escola, mas que nasce junto com a comunidade. Para ela, isso era uma coisa muito importante. Então, ela topa. Não foi simples ela também, enquanto poder, topar esse projeto, porque o sindicato foi em cima, porque o sindicato achava que tinha que... Como que só uma escola pode ter um apoio desses? E daí a filha disse, tudo bem, não é só para uma. Todos os que quiserem podem me enviar projetos. Eu abro espaço para todo mundo. Isso teve uma mesa de negociação da Secretaria de Educação. Então, acho que isso tudo são coisas importantes que vão acontecer. E aí a gente também, em Correio Lindo, eu acho que a gente toma uma responsabilidade muito maior quando a gente vê que foi tão difícil conseguir. Então, nós não podíamos brincar muito. Enfim, aí a gente vai... O projeto começa... Quando se deu a possibilidade desse projeto, sete professores pedem emoção. Sete vem. A gente não ia começar o projeto na escola como um todo, porque a gente sabia que era muito grande. O Amorim tem... Hoje tem 860 alunos. Na época tinha... Porque a gente tinha o Eixa. Hoje a gente já não tem mais. Na época a gente tinha 1.200 alunos. A gente sabia que não ia dar conta de fazer todo mundo. A assessoria que a gente tinha naquele momento queria só fazer o primeiro ano e ir de ano em ano. Aí os pais diziam assim, não, não, não. A gente não vai dar conta de construir um projeto em 8 anos. A gente vai começar no primeiro ano e na quinta série. Não era a primeira série e quinta série. Por que a lógica dos pais era essa? Porque eles achavam que isso criava uma rapidez e eles podiam dar conta de cuidado também nessa história. Além do mais, a gente está começando as duas pontas de ciclo. O que, em meu entendimento, foi fundamental. Porque o primeiro ano, quando a gente pensa, vai ser muito mais fácil o primeiro ano, foi o mais difícil. Por quê? Porque daí a gente vai estudar na ponte, a gente achava que podia pôr uma sala de português, uma sala de matemática. E as crianças vão dizer, quando a gente vai estudar o projeto a ponte, que eu ia todo dia na assessoria de manhã, no meio de janeiro, voltava para a escola e fazia um trabalho com os pais. A gente vai descobrindo que não dá para ter uma sala onde os professores continuam a mesma lógica da escola que a gente estava. A gente precisa mudar a lógica. E mudar a lógica significa que todos os professores e todos os educadores precisavam conviver nos mesmos espaços. Se isso é absolutamente necessário, a gente precisa arranjar esses espaços. E daí a gente tem que derrubar as paredes. Bom, aí eu ligo para... Bom, foi uma reunião à tarde, falo com os pais, a gente liga para a secretária e fala, olha, agora a gente precisa derrubar a parede. E ela fala, bom, tudo bem, chama lá o departamento para ver se essas paredes não são estruturais. E daí faz, né? Aí não eram estruturais, a gente fez. Só que, quem vai escolher o projeto, quem vai trabalhar no projeto na turma do primeiro ano e do quinto ano, na quinta série, na hora que a gente vai fazer a atribuição? São professores que não tinham vivido nada disso tudo que eu contei antes para vocês. São os professores que chegam na escola. Os professores que estavam na escola, nenhum quis pegar. Então, são seis professores que não ficam na escola do projeto. O que foi, de certa forma, absolutamente complexo. Porque daí você fala, mas por que é que é que está acontecendo tudo isso? E aí contar tudo e fazer todo um trabalho de convencimento também. E esses professores, de certa forma, eu acho que a possibilidade do projeto se deu por conta disso. Porque esses professores assumiram e não reclamaram. Oi? Estão chegando. Estão chegando? Não, mas eles estavam vindo da rede municipal. Não eram professores muito novos na rede. Eles podiam ficar reclamados de que eles ficaram. Porque assim, era muito complicado no começo. Porque assim, uma coisa é você estar em uma sala de aula com quatro paredes e com seus 35, 40 estudantes. Outra coisa é você estar em um sala um pouco maior que esse, com 105 estudantes sentados em grupos, convivendo todo mundo junto e com mais dois colegas. Cada um pensa de um jeito, eles não se conheciam. Então, era um desafio absoluto. E além do mais, como é que a gente ensina tudo o que a gente ensinava nessa outra configuração que não dava para dar aula expositiva, por exemplo. Então, o projeto cria uma necessidade de inventar um outro jeito de trabalhar. Bom, aí, a gente vai nessas coisas todas, mas, e tem que avisar os pais também, desses 210 meninos que vão chegar, que a escola está um pouco diferente. Bom, quando eu estava... E aí os pais, esses pais que estavam ajudando, eles é que se incumbem de fazer a reunião com os pais. E daí eles chamam os 210 pais para contar da mudança da escola. Quando eles vão contar, fica uma confusão, e aí eles garantem que, pelo menos, ninguém vai ser mais mandado embora para casa, se faltar professor. Que alguém vai subir, se faltar ficar cheio de gente, enfim. Eles prometeram uma coisa que eles viam, que era um lugar mais complicado, que era a falta de professor. O menino ficava assim, ó. Então, eles fizeram essa promessa e calmou um pouco. Mas, mesmo assim, os pais saíam da reunião e ligavam para o departamento, falando assim, para a diretoria. Olha, já era difícil com 35 crianças. Agora são 105, essa escola está completamente louca. Eu quero tirar meu filho. Que escola que eu posso mandar? Bom, daí eu tive que ligar para esse... Daí o Padre me mandava gente para perguntar o que é. Cadê a aula de português? Cadê a aula de matemática? Bom, se você está construindo um projeto novo, não dá para ficar respondendo para esses órgãos, tudo que eles já sabem, né? Enfim. Daí eu liguei para a Cid e falei, se da hora está impossível, porque cada hora que a supervisora chega aqui, ela me pergunta coisas que eu não sei. E se ela vai me perguntar, se ela quer tudo, como que a gente vai fazer um projeto com essas... com gente perguntando e a gente também sem saber. Bom, daí o que a secretária faz? Ela pega o projeto e põe o gabinete dela e diz, tá bom, então a partir de agora eu respondo pelo projeto. Eu e a minha equipe. Isso foi fundamental, gente, porque aí a gente teve um tempo para respirar e para poder criar coisas que a gente não sabia. A gente não sabia nada, na verdade. A gente só sabia o que a gente fazia, mas como que a gente muda em tantas coisas? E também a gente amou uma assessoria, que foi maravilhosa, do ponto de vista de psíquico, vamos dizer assim, posso falar? Assim, de estruturar a gente enquanto pessoas, porque era um caos. O professor ia para o saudão. E daí... Vocês podem imaginar tudo. Quem trabalha com educação, quem está na sala de aula, sabe o que quer. Uma das questões é você se sentir super bem com seus estudantes. Daí os percursos. As crianças não são muito simples. Elas criavam uma... Amavam só o professor e daí os outros ficavam gravos. Um professor resolvia sentar em um grupo só o dia todo. E daí quando terminava o dia de aula, os professores queriam discutir que todo mundo tinha que circular no salão, como é que era a dinâmica do salão. Enfim, era confusão. E foi muito difícil. Agora... Tchau, tchau. Tchau, tchau.